E aí pessoal, belezinha? Tranquilo? Vou mostrar para vocês aqui hoje um cubo que eu achei bastante interessante devido a qualidade dele e o tamanho, tá? Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa um joinha, deixa seu comentário para ver o que você achou, dá o feedback, beleza? Deixa eu mostrar aqui, é um cubo da Kiwi Kimeng Não me engano, é isso mesmo, tá? Plus, ele tem 90 milímetros ou 9 centímetros, se preferir Achei ele muito legal, muito interessante, um cubo muito bem feito, não é magnético É um profissional padrão, tem os ajustes, as molas, o golezinho, os parafusos, normal Mas não é magnético, tá? É um cubo muito bom, vou mostrar aqui rapidinho, porque não tem muito segredo É bem parecido com um cubo padrão da Kiwi que vocês já conhecem Que é esse aqui Então aqui você já nota uma diferença grande de tamanho, né? Esse aqui ele tem 56 milímetros, bem menor Dá para perceber aqui, ó Mas é o mesmo cubo praticamente, tá? A diferença que eu notei aqui foi na tonalidade das cores O vermelho aqui, nesse aqui que é um vermelho mais bordô Na câmera não dá para notar muita diferença Mas esse aqui é um vermelho bem mais escuro, um vermelho mais sangue O azul também, é um azul padrão que eu gosto muito Esse aqui já é um azul mais bebê, né? Mas a intenção aqui é de mostrar só a diferença de tamanho mesmo Diferença grande de tamanho Não dá para montar ele na mesma habilidade que o outro, de forma alguma Mas eu gostei, para treinar F2L, Luca Head Ele dá uma ajuda Me deu uma motivada nos tempos, incrível que pareça E tem os parafusos normais, tá? Aqui, deu para perceber um pouco mais, né? O contraste de cores Certo? Ele tem os parafusos Eu fiquei impressionado com o parafuso Serem o mesmo, praticamente Do cubo menor Vendo? Praticamente o mesmo, impressionante Olha isso Colocar um parafuso maior não Pelo contrário, a cabeça dele é até menor, cara O tamanho da cabeça desse aqui E olha isso aqui Mas sustenta bem o cubo Tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Deixa eu ver se a gente consegue ver o corezinho dele aqui Não Queria que dar uma Uma soltada no parafuso Bom, já deu um jeito aqui Destaquei as peças Muito bem feito, viu? Ótimo acabamento, olha Tem até aqui as pontinhas na quina, né? Para não rodar a quina Eu observei que ele não gira a quina Ó Tem um torpedo aqui, ó Para não pular a peça Não dá pop E o interessante é que o parafuso dele é bem maior Claro, senão eu nunca queria alcançar o centro O parafuso é bem maior Deixa eu tentar clarear um pouquinho aqui Para conseguir ver lá Bom, já deu para ter uma ideia, né? Gostei Muito interessante Para você treinar aí Para quem gosta de colecionar Não pode faltar na coleção, não De forma alguma Gostei muito Não dá para montar na velocidade do cubo normal, claro Né? Mas é bem interessante Fazer uma solve aqui rapidinho Minha posição aqui não está muito boa Por causa da câmera Mas você vê que é possível sim, cara Montar ele em uma velocidade razoável Entendeu? Quase errei aqui Mas está bom É um cubo Permutação T, né? Muito conhecida Minha posição aqui não está muito boa Eu estou olhando pelo celular Então eu perguntei um pouco Mas Legal Muito bom mesmo Tá? Então é só mais um vídeo aí Para Fins de conhecimento Para vocês conhecerem Essa versão aqui grande Eu achei muito legal Beleza? Deixe seu joinha aí E não se esqueça Para fortalecer o canal Fica com Deus Abraço e valeu